É um lateral esquerdo, lateral de muita força, teve na Ponte Preta com o Marcelo, jogador que é o que nós estamos vendo, mas está difícil a negociação, uma coisa assim que é um pouco complicada, não me lembro muito nisso, mas é um jogador realmente que vem para se vier, para jogar ali quando o Léo não está.